Olha o piseiro do BF E o vaqueiro sofreu ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou quando ela disse não e te abandonou Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a morenia que te perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou de todo o seu amor Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a morenia que te perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou de todo o seu amor E agora, e agora nos basta a moreninha o vadeiro se entregou É o piseiro no VF Tive a infância sofrida no meio do mato A sua diversão era cuidar de cada pé se apaixonar por uma linda morena Ela queria só veste e curção, balada era o seu forte sobre nome e pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou quando ela disse não e te abandonou Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor E agora, e agora nos basta a moreninha o vadeiro se entregou Música Música Amém